Música Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cristo de volta com mais um episódio de Spider-Man 2 Sejam muito bem-vindos, bora lá continuar que tá insano Se você perdeu o episódio anterior, super recomendo pra você assisti-lo Porque teve muita coisa da história principal que, caraca Insano Agora, como vocês podem ver, eu já estou com o traje do simbionte aqui Esse traje louco e super agressivo Que tem meio que vida própria, né? Ele vai entrar em conflitos com o Peter aí, né? Logo, logo Lá vem Vocês já devem saber que Magorgam, o Scorpion, foi encontrado morto E que o ferrão dele virou um troféu Só dá pra supor que isso foi obra dos caçadores Será que estão fazendo o que os Spiders incompetentes não fazem E eliminando essas ameaças de uma vez? É isso ou o Spider-Man resolveu mudar de lado? Na minha opinião Que se matem! Esses predadores mascarados não melhoram o mundo E quanto menos deles existir, melhor Quando desaparecerem, a gente vai poder viver de novo no tempo Quando tudo era mais simples, não seria ótimo? Que saudade de quando eu dava notícias normais E podia falar dos problemas de verdade Como a queda da economia Ou a juventude corrompida Em vez de ser obrigado a cobrir palhaços com fantasias de lycra Que tornam a vida de qualquer pessoa um inferno Quem sabe um dia, né? Ah, quem sabe um dia? Caraca, hein? O que eu tô ouvindo fazer aqui mesmo? O que aconteceu, caçadores? Faz dias que tenho aparecido aqui Desculpa por eu não ter ajudado Você sabe alguma coisa sobre a lâmina que eu encontrei? Ela quase me matou Eu... não posso ajudar Já vi esse símbolo antes Vai embora Espera, eu posso proteger você dos caçadores Não são eles que me preocupam E rapaz Eu sei que isso só existisse em vogogrado Acenderam o fogo Aqui é a salva dele agora Graven? Gravinoff Acenderam o fogo Mano A MJ disse que você quase morreu Tá tudo bem? Oi, Miles Na verdade, eu tô melhor do que nunca Eu devia ter... P... peraí É sério? Seríssimo Aí, eu te ligo depois Tenho que apagar umas fogueiras Ah, beleza E se eu te ligo depois Nunca acontece, né? Nunca liga Que papo é esse que acender fogo? Nossa, mano Caralho Vamos testar mais um aqui? Deu tempo Como é que apaga? Não vai apagar a fogueira? Cachaça ali Vodka de vogogrado? Parece que é pra uma festa O que será que vão comemorar? Que feio, Craven, não me mandar um convite Mas isso nunca me impediu antes Tem que entrar de penetra Mas não vai nem apagar a fogueira aí? Falou que ia apagar a fogueira Não vai apagar Tem outro ali, ó Eita Mata esse cachorro aqui primeiro Vocês tem uma licença pra essa fogueira? Nossa, quase joguei ela lá Queimar Ah, pera lá Outro cachorro velho desse? Nossa, eu não tô enxergando ali Acabou? Não? Acabou, né? Vamos ver o que estavam fazendo Ixi Esse aqui é mais sensível de controlar Olha lá O Scorpion morreu E as provas, né? Eles vão importar mais itens de luxo de voo ao grado pra esse evento? Devem entregar essas cargas aqui perto Não tem campos de pouso aqui Será que é nas docas? Talvez alguma coisa lá me leve até o Craven Sim Que tenso Que tenso Oi Eu já disse É só isso Cadê o resto da nossa carga? Por favor Eu tenho que ajudar o cara Socorro Segura Vem cá, meu amigo Sem Sniper Sem Sniper aí Uma hora Uma hora ele tá caçando super vilões E agora ele Vai dar uma festa O Harry zoou a cabeça dele no zoológico Caraca, mano Não dá pra Pegar esses caras aí Não Deixa eu pegar esse aqui primeiro Segura Boa Ah, dá pra derrubar esse aqui na cabeça do cara ali Ele vai alertar eles, eu acho Não vai não 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 fez o que eu queria Eu achava que isso aqui fosse quebrar Mas é só pra fazer barulhinho? Eu vou ter que ir na porrada mesmo, hein? Eu queria chamar alguém pra cá Vamos lá Aê Isso Isso, deu certinho Mais um, vai Tentar Chamar mais um Não deu É que agora eu consigo pegar os dois Me viu? Acho que era de propósito Porque ele não me viu Entendeu? Vai tomar um banho lá Caraca Tá de bazuca, hein? Melhor ver como tá o estivador Derou uma surra nele Calma, calma Você não tá bem Deixa eu te ajudar Hospital Por favor Tenha um aqui perto Vamos lá Vai dar tudo certo Eu achei Que iam me matar O que eles queriam? Alguma carga Sumiu no caminho pra cá E eles acham Que eu roubei Peguei Vamos lá Aqui Obrigado Por que ele chamou o Miles Pra ajudar, né, mano? Nossa Ó, vacilo Esse Peter aí Também Noite movimentada Noite movimentada Espero que o nosso cara Esteja aqui Estão mais malucos Que o normal Só evitar olhar Esse bobo nos olhos Como você vai entrar? Vou pela cozinha Usa um disfarce É um visual Peter Parker clássico Não vai colar Que pena Que meu smoking Tá numa lavanderia Caraca Caraca O Dima Segurança? Ô Dima Vai logo Bom Acho que o seu expediente começou Melhor eu ir Melhor eu achar o Dima O Dima Nossa Ó Dá fome, hein Ver isso aqui Caraca Suja a cama Que chique Olha Eu caprichei legal E o rapaz Estou me sentindo ótimo Eu tava na capital Quando eu desejo de ver Chorando Tavam separando Os amigos Isso só aconteceu Uma vez Eu fugir Eu e o Braving Você pode me ajudar A mesa Abandonar A caçada Que iméssimo Dá licença A gente veio Com o Braving Pra fazer nossa fortaleza Nesse clube Escolha Interessante Aqui lembra a casa dele Nós estamos Rasgarmos Continua andando Eu quebro seus ossos Não Esse dardo Tranquilizante velho Não funciona Você tem certeza? Mesmo? Então me mostra Vou mostrar pra ele também Pois não Pega ele É Deixa ele se mexer Isso aí é um veneno velho E você nem sabe usar esse troço Um caçador de verdade Se adapta Deve ver Deve ver Durma bem Meu amigo Que gente maluca É Não acredito que o traje me obedeceu Queria que o meu traje tivesse uma interface neural assim Daria pra trabalhar com Harry Ser herói E tirar umas férias ao mesmo tempo Hum Aquele perto do púlpito deve ser o meitre Algum portador de escudo já chegou? Ah sim Ele tá na outra sala perto do fogo O senhor Kravinov vai se juntar a nós esta noite Alguns assuntos que... Pois bem Droga O Grave não tá aqui Um portador de escudo? Pra mim é um guarda-costas É Quero partir ele no meio com as minhas mãos Ele não é pra você Se matar ele é um guarda-costas O povo daqui é brutal Deve ser ele Isso Caraca É um Robocop Que porcaria é essa? Ah Me pediram pra entregar isso pro segurança pessoal do senhor Kravinov? E por que acha que eu sou ele? É Eu só achei que você é um cara Grande O Dima está faminto Melhor ir logo Engraçado Porque eu tava prestes a fazer isso Caraca mano Quase deu ruim Você é louco Ele tava olhando pra aquele recinto Eu tenho que achar o elevador Se aquele é só o portador de escudo Qual vai ser o tamanho do Dima? Dá muito medo Eu não quero mais servir comida pra ele Só deixa o prato e faça É simples Vamos ver como vai se sentir quando tiver que ser você Ixi Tô passando Ah Foi mal Não quero saber Sai Tô passando Ah Nossa Nossa Por que você tava parrando a passagem da porta? Valei pra esperar Não falou não Só tava fazendo o trabalho Vai Vai Calados os dois Pegue tudo e vamos sair daqui Nossa Tudo atrapalhado mano E aí ele vai sem comida nenhuma Se eu achar o Dima Eu acho o Kraven e o soro estranho do Lizard É fácil Não, não é não Você, por um acaso, é o Dima O Kraven Bom, isso explica o menu secreto Alguém tá com fome Um tigre Nossa Beleza Bora arranjar um rango pro Dima Que não tenha gosto de aranha A carne crua deve tá por aqui Olha ela ali Aonde tá? Lá? Alguma coisa naquela sala pode me ajudar a achar o Kraven Mas primeiro Tenho que alimentar o gatinho Segura ele dois pra mirar Triângulo para usar a teia Tem que distrair o cara antes, né? Por que que não quer pegar? Por que que não quer pegar? Nossa, eu tô Errando com a carne ali Ah, tá Tem que usar isso aqui Uma refeição digna de um tigre guarda costas russo Ih, frase estranha Colocou na bunda Hum, acho que eu vou alterar um pouco essa refeição Ah Onde é que tá aquele caçador dorminoco? Vários corpos perto do caçador dorminoco Distrações Alguém ouviu isso? É, eu tenho que ir ali? Shhh Nosso segredinho Hora do Dima dormir E hora do Peter xeretar Hum Se isso não der certo Só tem mais uma coisa no cardápio Eu Ha Oi, Dima Voltei Com um lanchinho pra você Ih Uma obra de arte do Chef Spide Acho que o Kraven não tá nem aí pra festa dele Vou dar uma olhada pra ver se ele deixou o soro do Lizard em algum lugar aqui Então o Kraven tem um tigre Faz sentido Eita, dormei Dormei Ele devia estar aqui agora Poxa, quem que é o Kraven aqui? Menininho ali? Pouco estranho Eu não sabia que caça era uma coisa tão existencial Ele é mais instruído do que eu pensava Nada como um pouco de filosofia entre as caçadas Acabou aqui Aqui, ó Diz que Eu não tô vendo o soro do Lizard aqui Mas No que são essas Poções? Será que é por isso que ele é tão forte? Ah, tão forte o O Harry lá Quando ele tava com o Simbionte vendo Já tinha destruído ele Se ele quisesse matar Matar ele Ia matar o Kraven ali na hora É que ele foi socorrer o O Peter Se não Tem coisa aqui ainda Pra Pra olhar Aqui Não tem mais nada aqui? Não, acho que agora aqui acabou Nada de soro Esses remédios são de quimioterapia avançada Será que também são do Kraven? Vamos ler isso aqui Vamos ver É hora de rezar Minha mãe iniciava todas as caçadas com essas palavras Outros passavam as noites em banquetes bebendo até embriaguez Mas nós, não Os Kravenoff, não Para nós a caçada era sagrada Uma missão dada por uma força maior Os predadores obrigam os fracos a ficarem mais fortes Nós moldamos o mundo Ela dizia Reunidos à luz de velas em nossa capela Nós compartilhávamos pedaços de pesca Sentimos o frio crescente na barriga Estávamos prontos para honrar nossos ancestrais Com o sangue deles correndo em nossas veias Ela se foi Mas eu ainda honro a tradição O fogo foi aceso A capela está pronta Hoje à noite Eu vou rezar Espero que pela última vez Agora A caçada começa E se eu não voltar Melhor ainda Ih, rapaz A capela está pronta Santa Sofia fica algumas quadras daqui O Kraven deve estar lá com o Soro Hora de ir Ah, mas sai aqui pela janela mesmo, mano Vai ter que sair pela porta mesmo? Dorme aí, filhinho Vai dar ruim isso aqui, mano Ele vai ser Dima Isso não é o que parece? Quero ele vivo Nossa, deu ruim Beleza, Traj Vamos ver do que você é capaz Harry não me falou que era assim Eu me sinto muito forte Tem um timing para isso aqui acabar? A onda esbionte aumenta muito O poder dos ataques Enquanto está ativa Ativa enquanto seu medidor Cadê o medidor? Ah, lá Está mostrando agora Entendi Acabou Ela vai enchendo com o tempo Ah, não, mano Esses bichinhos, não Eu sou um exército Eu sou um exército de um homem só Eu estou gostando disso Caraca, eles estão se Se explodindo, mano Sinto muito Mas essa festa já era Agora vocês estão curtindo? Olha a bazuca aí, minha filha Não, não era você A bazuca é você, né? Parece que tinha mais gente aqui na festa Caraca Eu não fiz isso Melhor com um geloí Oi, Pete Você teve sorte? Nada do Craven Mas acho que eu sei onde ele está E o traje? Estranho Parece que me conhece Relaxa, amigão Eu vou cuidar de tudo Prometo A capela Cheguei Que quieto Ih, rapaz Ih, rapaz Beleza As tenhas voltaram É você Sabia que tinha rolar Um lance entre a gente lá Sabia Lixo é um boss Eu queria te conhecer melhor Mas eu tenho que resolver Umas coisas Nossa, minha vida O seu chefe andou fazendo coisa Que não devia Essa é a minha cidade Não a selva dele Ele matou os corpos Libertou o liso Bate nele E me apunhalou em cheio Ah, defendeu, mano Caraca No ar o cara consegue Cadê ele? Ah, ele está defendendo tudo Ah, eu aparei, mano Vamos marcar ele Vamos marcar ele Caraca, mano Ah, não Mas desse grandão não, né Pelo amor de Deus Ah, são pequenininhos Droga Ah, mano Tá quase, tá quase Não, mano Vai pro lado errado Já era, já era, já era Finaliza ele Ah, finaliza ela, mano Ah, finaliza ela Esse povo fica em cima Das coisas aqui Só atrapalha Nossa Aê Chega de música e dança Eu estou chegando, Craven Para quieto aí Querida, cheguei Ih, não tem ninguém Tô aqui Tô aqui pra buscar uma encomenda de soro Pro doutor Connors Rapaz, quem é que era? É o lagarto? O burrão já fala o que ele veio pegar, né O bicho é burro mesmo É o lagarto mesmo, aí, ó Eu acho que é Não, não é Interessante Interessante Vamos ver Se você tem a coragem Pra terminar o que começa Nossa Eu vejo um homem Mas sinto um monstro Por que não liberta ele? Eu só tô aqui pra salvar meu amigo Terminamos isso depois E rapaz Minha última caçada É, minha gente Harry MJ Eu peguei o soro Tô voltando pra Emily May Só no pai De boa Só foi meio intenso com o Craven Ele é ainda mais forte do que parece Vocês acreditam? O importante é que você tá bem E pegou o soro Boa, amigão Vou preparar o equipamento agora Isso, prepara aí Como foi, de verdade? Foi bem de... Eu não queria preocupar o Harry Agora o Craven sabe que O traje acaba falhando Perto de algumas frequências A falha foi muito grave? Oxe, virou sozinho Não foi legal Mas eu dou conta Bom, eu tô feliz que você tá bem Mas Se cuida por aí Depois você me avisa Como foi no laboratório? Claro Até mais Vamos lá pro laboratório Então Já desbloqueou Algumas atividades Secundárias ali, né? Essas aí Eu vou fazer em off Aí, cheguei Tá com o soro? Bora ver do que isso é feito Eu revesti o soro Com uma amostra antiga Do sangue do Connors Se você destruir os átomos Que bloqueiam os receptores do Lizard A gente faz um antídoto Você é ligeiro Ligeiro e inteligente O que você tá achando do traje? Ele é bom Ótimo Até Só Demora pra acostumar É, pode crer Eu vou testar ele ao máximo Quando isso acabar Não falta muito Vamos lá Ah, não Droga Pera lá Esse destrói os dois ali Pronto Deu Sei lá Se a gente mandasse uns elétrons pra dentro E estabilizar, mas A gente não tem um Acelerador de partículas Nossa É como cortar o cabelo Com uma escopeta Ixi Seria um belo corte Falaram que tem que consertar Mas talvez dê Beleza Sem buraco negro Sem buraco negro A mudança de pressão Desalinhou uma parte interna Só dá pra consertar Entrando lá Oh Pera, 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 pera Tá louco O traje vai me proteger Né? Peter Eu não sei não, hein Relaxa e seja um bom próton Que? Radiação ali dentro Seja positivo Ah, ia lá Piadinha Próton positivo Como é por dentro De um acelerador De partículas Incrível Você tem que entrar nisso Quando estiver com o traje de novo Ah, sim Com certeza eu vou O que vai acontecer Quando eu realinhar ele? Se não tiver outros Problemas de pressão Nada Você vai poder sair Ah, tá Eita Harry Tá, tá Tá ligando Mas o raio tá em status Usa os ímãs Pra estabilizar Como? Só Acha o ponto ideal Não tem ponto ideal Em acelerador de partículas Pronto Deu? Quase lá Tem mais ímãs adiante Se você não estabilizar o raio Ele vai destruir o soro Eu consigo Que loucura Hein? Não destrói meus capões Da biblioteca Não toca no raio Não toca no raio Próximo Aê Foi, Pete Tudo certo Pode sair O que que é isso? Ah Ah Ah, dá pra esquivar Cheguei Cheguei Nossa 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 Você vai pra lá Eu vou pra cá Beleza Vai dar certo Em cima Em cima aqui, ó Nada Valeu Valeu Valeu, leis da termodinâmica Aonde? Chega de ficar se espalhando Ixi, tem mal aí em cima, mano Vai, meu filho Sobe aí, cara Nossa Complica as coisas Tem mais incêndios aqui, Pete Vamos lá Chegando Não Ufa Deu certo Então se desliga ele Eu pego o antídoto Acho o doutor Connors Não é tão fácil São 67 etapas pra desligar Vai dar errado se tirar ele antes Nossa Eita Parece que vai levar um tempo Tá com fome? Eu posso comprar pizza Desliga e pegue o antídoto Eu cuido deles Cadê o Craver? Eu achei que ele vinha Você não é a única presa dele Que? Me diz onde você está Chamem os outros Ele não vai ficar A gente chama ninguém Para não chamar Eu gosto de uma luta concentrada Ah, é outro grandão desse E rapaz, calma lá, minha vida tá ruim Sai daí, bicho chato Tá avançando bem Faltam só 30 armas para o título ficar pronto Ótimo, porque eu acho que esses caras não vão parar de aparecer Você dá conta, amigão Outro grandão desse, mano Olha isso, que merda, mano Sobe, meu filho Isso aí, um de cada vez Assim que eu gosto Oh, caralho Tá bom? Tá quase desligado Eu termino e pego o antídoto, você tem que sair daqui Não posso Eu sou o único Cuidado Ah, não Acho que aconteceu Nossa Vocês me querem? Chega aí, então O que foi aquilo? Eu não sei Eu tava tão... E o traje? Você tá bem? Acho que sim Eu vou pra sala do disjuntor Eu posso continuar as etapas lá Eu posso continuar as etapas lá Você tá bem? Sim Eu tô ótimo Vamos lá Podem ver Fugir? Não fugir não Quem é isso? Caçadores? Sério? Eita Eita Calma Toma Nossa, mano Que tenso Descrimo tudo O lugar de novo Deixa o pai do Harry ver Chegou o urso O urso Beleza Antes da trocação de soco Tem uma coisa que eu preciso falar Acabei de ficar sem mel Ah, não, mano Que piada ruim Péssima Qual é? Eu achei engraçado Onde? Vou aproveitar Aê Apelei, mano Se tá no jogo Vamos usar Ih, rapaz O Craving Será? Não Ah, sim Eles não desistem Eles não param de aparecer E destruir tudo aqui Não se preocupa com isso Você tem que sair daí Não Só mais algumas etapas Ainda dá pra finalizar o antídono Eu sei que dá Caçadores Vocês deviam ter fugido Enquanto podiam Vocês gostam de destruir coisas? Eu vou destruir a cara de vocês Vocês vão se arrepender De terem vindo Tá ouvindo isso, Harry? Vai demorar? Eu sei Eu sei Só mais duas etapas Atenção Integridade do Espírito está Eu não vou finalizar não Vou usar a vida aqui Harry, o lugar está desabando A gente tem que ir Não Ele aguenta Falta pouco Nossa Tem um cachorrinho aqui, né? Destruir eles Que eles são chatos De destruir O que aconteceu? Meu Deus Vixe, o Zé é toa Acabou Acabou, disse que acabou Vixe Aí, pegou Vambora Nossa, olha o pai dele chegando Putaço da vida Quer ver? Harry Se machucou? Eu tô bem O Pete também Mas a Fundação Isso não é importante agora Tem certeza que tá bem? Eu tô Vão até lá E salvem o que puderem Quero um relatório de Thanos completo Seu pai tem razão A Fundação Não importa agora O quê? Era o nosso sonho E ainda é Mas a prioridade agora É achar o Dr. Connors E conseguir deixar você bem de novo Eu cuido disso É, altas tretas aí Caraca, mano Você é doido? Oi, você ligou pro Pete? Ah, já tá bom assim Deixa uma mensagem Onde é que você tá, Pete? Oi, Genki E aí, cara Um dos parças Sofreu uma interferência De uma transmissão velha De um caçador Acho que você vai querer investigar Talvez leve até o Lee Vou mandar as coordenadas Valeu mesmo, cara Não esqueça Tudo certo? Eu e a Hayley Ficamos preocupados Eu tô bem Só quero que as coisas Voltem ao normal Mas eu vou compensar ela Por ter perdido a exposição Beleza Tomara que a pista compense É, galera Então É isso Chegamos aí A mais um Final de um episódio Épico Tenso demais Venho agradecer A todos vocês Que tenham assistido Esse episódio E nos Encontramos no próximo Então Fica combinado Marca aí na sua agenda Separa esse tempinho Pra assistir O vídeo da série De Spider-Man 2 Jogando pela primeira vez No canal E Eu jogando também, né Olha lá As peças roubadas do museu Eu fui até o depósito De confiscados E vi um número de telefone Antigo no caminhão Que você tava perseguindo Aí tem coisa Que tal almoçar com a mamãe No parque perto do escritório O sanduíche é por minha conta Qualquer pista serve Se a gente não achar o caminhão O museu vai fechar as portas E outra Eu não recuso um sanduba grátis Nem eu Museu cultural desbloqueado Então tem outras Missões secundárias Aí pelo mapa Pra nós Fazermos aí, né Quer ver? Vamos ver aqui Tem essas três aqui embaixo Que é do Vamos ver aqui Reduto do jardim Tem vários espalhados ali Tem essa missão secundária Aqui do aplicativo Questão de pichação E aqui em cima Ó, ganha oito fichas de herói Isso aqui é bom História secundária É museu cultural Yes Então acho que cada missão dessa A gente vai conseguir um instrumento, né Pro museu Pra exposição lá Pro museu não fechar Desbloqueamos mais trajes Vamos ver aqui Não Que eu saiba não Computer Também não É Pontos de habilidade Temos dois aqui Vamos aproveitar E aprender bastante aqui Estende a distância percorrida Isso aqui é bom, hein Esse aqui tem que pegar Porque aí libera Os da lateral aqui Ixi Já usou dois aqui Caraca Tem que usar um só Beleza Pra gente ver pra qual lado segue Da esquerda Ou da direita Mas isso nós vemos aí Em um futuro Não muito distante Por isso galera Muitíssimo obrigado Todo mundo que assistiu Esse vídeo até aqui Ficando por aqui Um bom jogo a todos Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau